A entrada aqui, ó, do Papo 3, Instituto de Letras. Vamos ver, vou subir aqui e gravar umas coisinhas rapidamente, porque aqui tem algumas diferenças das salas, pavilhão e afins. Olha as escadas aqui do Papo 3. Banheiro, masculino, feminino, salas, ali. Aqui parece mais organizado, né, dá impressão, assim, do que o Papo 1, por exemplo. Mas eu sou apaixonado pelo Papo 1 Defendo Até a Morte, nunca tive aula aqui, sabião. Porque assim, não é porque é de letras, que aqui só tem aula de letras. Tem BI também, por exemplo, que é o Bacharelado Interdisciplinar. Tem outros cursos também que tem aulas aqui, mas não sei porque a história nunca caiu aqui. Mas a maioria das aulas que tem aqui no Papo 3 são aulas de letras, né, quase todas mesmo. Ó, essa parte aqui é linda, gente. Calma, vou mostrar ali a boca. Aqui você pode ficar também estando, colocando seu notebook ali, seu celular, tem tomada, bancos e afins. Tendo acesso a essa vista maravilhosa. Eu entrei por aqui. Daqui você tem acesso a essa vista panorâmica, tudo de bom. E quanto mais você sobe ali o último andar, o terceiro... Terceiro ou segundo? Aqui é o primeiro, eu tô no segundo, aqui é o terceiro, então. Você tem acesso ainda mais bonito. É lindão lá, deixa eu mostrar, peraí, vou subir lá só pra mostrar pra vocês. Que ar ficando mais alto, fica mais lindo o negócio. Ali o pessoal deitado, cochilando. Aquela ali, ó, poderia ser claramente eu. Ó, que lindo. Ave Maria, que perfeição, gente, olha só. Ó pra isso aqui, velho, ó. Diga se não é maravilhoso esse campo de Andina. Ali o RU, ali a biblioteca que passamos. Pra lá, o Paf 1, não dá pra ver. O Paf 1 nem o Ibil, que passamos já. Mas eu tenho acesso a tudo isso, da vista, daqui, do Paf 3. Praça das Artes ali, tá vendo? A tiazinha vendendo salgadas, o negócio. Vamos, eu vou agora descer aqui, sair do Paf 3. Tem mais Paf pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar mostrar os outros também. Tem o Paf 4 aqui atrás, o Paf 5 lá atrás. uns caminhos bacanas também, que eu vou mostrando um pouco. Porque a gente vai caminhar pro campus, pelo campus de Andina. A ideia aqui do vídeo, se você ainda não percebeu, é essa. Ah, as salas. Deixa eu ver se eu encontro alguma sala aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se acha alguma sala. Tem alguém ali? Tem alguém ali pra ele? Aqui, gente, uma sala do Paf 3 aberto que eu encontrei. Ai, que quadro lindo. É que tem uns quadros aqui de uma sala que são bem fuleiro. Ó, tem que ter televisão nessa, brinque. Raridade. São Lázaro não é assim, não, viu? Nem um Paf 1. Pra cá, a visão que a gente tem das passagens. Pessoal indo embora, indo, passando, voltando. E a sala do Paf 3. Então, todas daqui desse Paf, desse prédio, seguem o mesmo padrão. Ventiladorzinho ali, o negócio aqui até de teto tem. Esse aqui eu tô chocado com isso. Eu vou mostrar depois. Eu quero gravar um tour de São Lázaro pra vocês. Pra vocês verem as salas de lá, pra vocês sentirem a vibe. Mas esse Paf aqui é todo chique, chiquérrimo. Meu Deus do céu, Maria tem ela aqui. Mas não, sou jogada onde? São Lázaro. Eu adoro São Lázaro. Antes que me ataquem aqui. Adoro São Lázaro. Mas não tem a estrutura que tem muitas salas e pavilhões aqui de Andino, entendeu? Então, essa é uma desvantagem de São Lázaro. Por exemplo, ventilador. É raridade se achar. Aqui tem até de teto no Paf 3. Então, assim, uns com poucos, outros com tantos. Meu Deus. Vamos, vamos descer aqui. Mostrar pra vocês mais coisas. Vamos descer as escadinhas. Olha o auditório aqui do Paf 3. Quando tem palestra, essas coisas, tudo rola ali. Naquele auditório. Bem legal. Um detalhe pra falar pra vocês. Aqui é onde é a Xerox do Paf 3. Tá vendo? Xerox 20 centavos. Impressão 50. Computador que você pode usar gratuitamente. Você pode vir aqui e acessar rapidão. Se tiver um filho, você espera a sua vez. Pode ali imprimir algum trabalho. Mandar pra impressora cá. E você paga pela impressão. Todo um rolê bacana. Acessível. Tá todos nós. Pessoal, eu não vou chegar aí lá porque eu nunca entrei nesse lugar. Mas vai que aqui tem uma galera que é também da comunicação. Vou falar onde que fica a FACOM. Faculdade de Comunicação. Como é chamada aqui. Eu vou até ali mais ou menos. Pra mostrar aqui de longe. Só pra dar aquele gostinho. Olha aqui a passagem que estamos indo. Aqui é a lateral da biblioteca. Por exemplo. Então a FACOM fica desse lado. Atrás da nossa biblioteca central. Sobe as escadinhas. Eu vou mostrar daqui mesmo. Não vou andar muito não. Tá vendo aquela senhora ali vindo? Se você sobe aquela escadinha ali, já é a FACOM. Aquela placazinha ali azul, ó. Tem escrito Faculdade de Comunicação. Então aqui, se você faz comunicação. É aqui que você vai ter as suas famosas aulas. Vamos indo. Vou mostrar agora a parte de trás. Caminhamos até aqui. Mostramos muita coisa. Vou mostrar agora o Paf 4, o Paf 5. E dança ainda. Que dança é mais lá embaixo. Tem muita coisa. Esse vídeo vai ficar imenso. Eu espero que vocês vejam. Até o finalzinho. Porque ele foi muito demandado. E tá prometendo há tanto tempo que eu prometi esse vídeo. Mas tô cumprindo. Tá saindo. Saiu. Já tá vendo. Então assim. Assiste até o final. Deixa um like também nesse vídeo. Dá essa moral pra mim. Não tô merecendo não. Peguei o elevador pra mostrar um pouco do Paf 4 pra vocês. Olha o meu look, gente. Tô básico hoje. Com o chinelinho aqui bacana. Mas tô bonitinho, ó. Com a minha camisa agora, que marca o meu look. Ai, que delícia que tá bolo. Esse espelho é lindo. Deixa eu tirar uma foto aqui. Andando aqui, a gente vê. Aqui são as salas. Salas, salas, salas. Aqui estão tendo aula. Aqui a galera das artes. Já percebi pela movimentação ali na sala. Aqui é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Esse é o Yaku. A sala que tá aberta é essa. Tá fechada. Mas você percebe que a sala é bem próxima, as que eu já mostrei pra vocês. Vamos ver esse banheiro aqui que parece ser chiquérrimo. Parece não. É. Eu já vi aqui uma vez. Já tive aula aqui. Ó. Aqui você encontra papel toalha, papel higiênico. Você encontra sabão. Pra quem fala que a Universidade Pública é só bagunça, baderna, babúrdia, saiba que não. A gente tem de um tudo aqui e tem o básico de limpeza de serviços. Tá bom? Quem fala mal da faculdade, atua aí a troca de nada. Ah, pode parar, viu? Gente, auge. Agora que eu vi que eu tava no banheiro feminino. E eu não me toquei. Me toquei quando eu saí. Agora que eu estou no masculino. Ainda bem que eu não tinha ninguém no banheiro, pelo amor de Deus. Que mico. Ó aqui o masculino, ó. Tcharam. Mictorios. Agora sim eu me encontrei. Tá vendo? Mas o espaço é igual, ó. As duas cabines que tem aqui. Maravilhoso. Segue tendo papel. Papel, segue tendo. Papel, segue tendo. Sabão, segue tendo de outubro. Não fale mal da minha universidade pública. Tá entendendo? Ah, bom. Olha que vista maravilhosa. Ó pra isso. Aqui é outro prédio, um novo, que está sendo construído há alguns anos já. Mas parece que agora está mais encaminhado. Está bonitinho, inclusive. E aqui o acesso à vista. Pra lá, ó. Passagem, carro. Mas ainda é dentro do campus, tá? Mas pra você ver, como parece uma cidade aqui, um negócio grandão, né? Tem de tudo. Mas vamos lá. Vamos lá mostrar o Papel 5 pra vocês e caminhar pra mostrar um pouco de dança também. Essas escadas... Ai, quase eu caio. São bem diferentes. Chiquérrimas, né? Você percebe que cada prédio, cada papo tem a sua singularidade. Está vendo? Essa aqui é maravilhosa. Eu tive aula aqui uma vez só. De uma matéria em um semestre específico. Eu amei. Porque esse prédio, assim, é bem espaçoso também. O Papi 1 tem uma coisa mais... Terrosa. Não sei explicar. Terrosa. É diferente. Esse aqui dá um ar diferente o outro. Bacana também pra estudar, se concentrar no negócio. Vamos lá que eu vou mostrar agora o Papi 5. Aqui tem muitas aulas de artes. B de artes e galera de teatro também, se eu não me engano. Se eu não me engano. Faz algumas aulas aqui também. Já estou ouvindo um som diferente no negócio. Você percebe que a galera é engajada aqui. Negói da arte. Que saudade da minha UFBA, gente. É porque esse semestre eu voltei, só que eu estou formado. Então eu só pego uma matéria, velho. Ali, ó. Dá pra ver a galera. Ó, gente. Tá vendo ali a galera? Passei rápido, com medo do professor me dar um coelho. Olha outra coisa aqui, ó. Ó, gente. Diferente. A vista aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Lá é o Papi 4, que eu acabei de mostrar. Aqui. Tá vendo? Aqui mais estacionamento. E assim. Vamos. Não tem muita coisa aqui o Papi 4 e o Papi 5, não. Estou percebendo que tem muita aula, assim, ativa aqui. E como eu falei pra vocês, é o pessoal das artes. E eu não quero atrapalhar, porque eu tenho medo de ser invasiva, assim, gravar um negócio que não pode. Chegar a galera e falar assim, você está interrompendo a minha liberdade artística. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Não tem como eu nem reajo. Essa sala aqui que eu tô na frente agora. Tá ouvindo barulho? Ó. Tá tendo aula. Eles estão fazendo alguma coisa com o corpo, assim, dançando, se movimentando, o negócio. Mas bora. Saí do Papi 5. Vamos caminhar, que estamos chegando na outra ponta do campus. Finalmente, né? Depois de tanta coisa que eu já mostrei por aqui. Pra vocês verem a dimensão desse campus. É o maior de todos. Todos os outros. Nenhum bate o de Undina. Em níveis de... Como é que fala? Densidade populacional. Paguei o conceito do nada aqui geográfico. Que nem sentido faz. Mas a nível de tamanho. Entendeu? Metros quadrados. E pessoas também. Porque se tem muito curso, tem muita gente. Eu não vou lá, mas daqui, ó. É veterinária. Pra quem vai fazer veterinária. Se você vai reto aqui, tem um prédio. Que é da galera da veterinária. Ó, gente. Tá vendo alguma coisa aqui? O que é isso? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão. Moça, o que é isso? Mério Polnário. Mério o quê? Mério Polnário. São abelhas. Aqui é o Mério Polnário da UF. Nós temos três filhos de abelha. A Uruçom. A Jatai. E a Itajaí. Entendi. Aí ficam todas aqui, né? Sim. É o projeto do professor Guido Laércio. Eu sou orientada dele. Sou aluna que cuida do Mério Polnário. Junto com mais três amigos. Zotecnia. Zotecnia. Entendi. Do curso de zotecnia. Então é isso. Obrigado, viu? Não foi nada, meu amor. Eu tava mostrando ali na hora. Aí apareceu aquela moça do meu lado. Eu perguntei pra ela o que que era. Aí ela começou a me explicar. Aí eu falei assim, você quer aparecer no vídeo? Aí ela, mas eu falo o quê? Eu só explico o que você me explicou agora. Aí ela começou a falar pra vocês. Bem legal, atenciosa. Inclusive ela falou pra mim que do lado tem alguma coisa com peixes. Ali era de abelhas. Atrás aqui era o de peixes. Interessante, né? Da galera de biologia. Zotecnia. Como ela falou pra vocês. É que no Ibiu, ela falou que lá também tem outra amostra de algum outro animal. Do mesmo professor, inclusive. Ó, gente, que lindo isso aqui. Aqui, inclusive, é o teatro da Ufila. Quando tira aqui essa partezinha que tem essa grafite maravilhosa, aqui é o próprio teatro. Que eu já vi rolando algumas vezes ensaios aqui. Dos estudantes. Então tem esse lugarzinho aqui bacana pra você ficar sentada apreciando a natureza. Umas pinturas maravilhosas. Tem toda a Ufo embaixo. Olha pra esse aqui. Marielle Vive. Preta de luta. Não é lindo? Vamos. Vamos que chegamos aqui em dança. Já vi muito aqui também quando eu vinha. Porque aqui tem banheiro. Você pode tomar banho aqui em dança, pessoal. Inclusive, acho que em Yundin é o único que eu sei que tem banheiro que você pode tomar banho. Quando eu trabalhava e estudava de noite, eu vinha do trabalho e passava aqui com Clara, minha amiga. Tomávamos banho e esperávamos a aula começar. De noite. Era maravilhoso. Chegamos aqui na portaria de dança. Vou mostrar pra vocês aqui uma informação bacana que tá colada. Aproveitar pra dar essa utilidade pública aqui. Compartilhar, na verdade, né? Psyl. Pra quem vem pra Ufiba estudar ou pra quem já é daqui, mas não conhece muito. Psyl é o atendimento pontual de apoio psicológico aberto para todas as pessoas da Ufiba. Estudantes e trabalhadores. Então se você tá com algum problema psicológico pontual, vai no Psyl. Bacana aqui. Tem um número aqui interessante. É o QR Code. Você pode marcar, tá agendando. Pra ir lá cuidar da saúde mental. Muita gente que é daqui da Ufiba, inclusive, não conhece muito o Psyl. Mas é maravilhoso. Eu já fiz parte do Psyl. Já fui lá pra alguns atendimentos pontuais. Quando eu tinha aula aqui presencialmente, antes da pandemia. Então assim, fique sabendo. Fique ligado. É uma possibilidade. É um direito seu como estudante também. Tá bom? Estudante é o trabalhador. Então fica de olho. Vá pro Psyl, caso você precise. Psyl. Não perca tempo. Ah, que lindo. Tá achando lindo isso aqui. Ó. Nosso espaço. Teatro experimental. Computadores. Isso aqui eu não conheço muito como é que funciona. Porque eu não sou daqui. Vou mostrar aqui o que eu sei por cima. Tá bom? Vamos entrar mais um pouquinho. Fala de aula. Tá vendo? Aqui os horários que tem aula. Gostei disso aqui que é bem organizado. Olá. Bora. Mostrar mais dança aqui. Ah, tiraram uns puffs. Gente, aqui tinha uns puffs maravilhosos antes. No chão assim, grandão. Que você ficava deitado. Eu adorava ficar aqui nesses puffs. Mas tiraram, parece. Aqui é a passagem. Aqui é a vista da passagem que a gente tem. Tá vendo ali, ó? Aquela passagem que eu passei no estante. A passagem que eu passei é ótima, né? Mas enfim. Aqui é a vista que a gente tem de dentro de dança. Olha eu de novo. Quero me ver de novo. Idiota. Esse é o banheiro que eu tomava banho quando eu trabalhava. Eu falei pra vocês. Tá trancado. Será que fecharam? Isso era antes da pandemia que eu tomava banho, né? Que eu usava ele. Mas era aqui que tinha banheiro aberto pros estudantes. Mas tá trancado agora. Então, não sei o que rolou, pessoal. Tem mais salas lá em cima. Tem mais andar. Mas eu não vou subir não. Porque tá tendo aula. Vocês já sabem como é que funciona um pouco as aulas aqui, né? As salas, a estrutura e tudo. Então é a mesma coisa. Acredito que aqui, por ser dança, seja um pouco mais aberto. Ah, acabei de lembrar uma coisa. Eu já tive aula de dança uma vez. Eu tinha esquecido disso completamente. Acabei de lembrar. Foi aqui mesmo. Foi em 2019. No último semestre antes da pandemia. Eu peguei uma matéria eletiva. Que não é optativa. Eletiva é tipo assim. Você pode pegar pra cursar e não vai valer de nada. Não vai alterar em nada. Você pega pra experimentar. Eu peguei aqui em dança. Foi maravilhosa. Então tem uma diferença em relação às salas daqui. Que elas... Pelo menos a sala que eu tive essa matéria. Era uma sala aberta. Não tinha cadeira. Tinha um espaço grandão assim. O chão era de madeira. Era isso que tinha. A gente ficava aprendendo técnicas de dança. Tinha alguns exercícios bem legais assim. Cada aula. Foi uma matéria bem interessante. Eu aprendi bastante. Tive contato com muita gente de outros cursos. Não só de dança também. Mas também de dança. Então foi bem legal essa troca. Que eu pude ter a partir dessa disciplina. Maravilhosa. Inclusive se você vier pra UFBA. Ou qualquer outra federal também. Pegue matérias eletivas e outros cursos. Que é bem legal. Você aprende muito. Tem experiências maravilhosas. E sai um pouco da caixinha do seu curso. Que a gente acaba se acostumando depois de um tempo. Então experimente coisas diferentes. Vai valer muito a pena. Tá afim do jogo do Brasil. Do Brasil não. Passando o jogo ali da Copa. Eu estou gravando esse vídeo durante a Copa de 2022. Se você não vai ver esse vídeo aqui em 2070. Saiba que esse vídeo aqui foi gravado em 2022. Tá bom meus queridos? Gente. Não vai embora. Mas está quase acabando o vlog. Vou ali só na partezinha final da portaria. Para mostrar para vocês. Porque essa é a outra portaria. Está vendo aqui? Aqui a entrada. E ali ó. Universidade Federal da Bahia. Não dá para ali. Vou aproximar. Campus Federação Ondina. Não sei porque tem federação ali. Porque aqui o campus é de Ondina. A federação é outro lugar. Mas enfim. Não vou nem falar nada. Porque eu posso falar besteira também. Mas vamos lá rapidinho. Para lá. Se você andar. Se tem alguns bancos. Banco do Brasil e tal. Como eu falei. Aqui é quase uma cidade. Tem de um tudo né. Ali outro bicicletário. Aqui é outra portaria. A gente passou na primeira. Lá em cima. No começo do vídeo. Aqui é a última. Segunda desse campus. Então você pode entrar. Tanto por aqui. Quanto por lá. Obviamente. Esse ônibus aqui. É o mesmo que passa na outra portaria. Ele vem um retão aqui. Então o campus. Apesar de ter alguns zigue-zagues. Que eu passei aqui. Dei a impressão né. Que eu passei uns. Dei umas quebradas em alguns momentos. É um reto. Que a gente anda. Só que com os prédios. E com as distrações. Que vocês puderam perceber. Aqui ó. Essa portaria. Se você jogar no Google. Você vai encontrar provavelmente. Essa foto aqui. Portaria. Deixa eu ver mais pra trás. Universidade Federal. Da Bahia. Olha que delícia. A gente ama a minha universidade. Eu sou apaixonado velho. Não fale mal da UFA na minha frente. Se não eu taco pai você. Ah. Olha pra isso. Que coisa linda. Essa entrada. Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. De acompanhar esse tour pelo Campo de Andina. Tem outros campos. Que eu posso gravar depois. Outros tours. Em outros momentos. Se você quer. Deixa eu subir a máscara. Se você quer. Deixa aqui embaixo um comentário. Robert. A gente tem interesse em conhecer tal campus. Que eu posso me organizar. Pra ir lá. Mostrar pra vocês. Se gostou. Deixa eu comentar aqui embaixo. Ah. Adorei tal parte. Obrigado por ter compartilhado. Robert. Você é maravilhoso. Bonito. E gostoso. Tesão. Enfim. Qualquer coisa que você quiser comentar. Comenta aqui embaixo. Alguma coisinha. Tá bom? E agora eu fico por aqui. Um grande beijo. De máscara no rosto. Porque eu tô com filha aqui. Tá vendo? Apagar. Coisa ridícula que tá. Voltei a usar máscara. Porque tá obrigando a usar de novo. Porque enfim. Medidas foram retomadas. Mas assim. Tô gostando. Porque eu tô com filha aqui. Normalmente. Coisa filha dele. Sério mesmo. Na moral. Mas é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri